Oi, meu nome é Patrick, eu coleciono dinossauros e eu vim aqui comentar algumas novidades que tem circulado por aí sobre o novo filme do Jurassic World, que parece que agora tem título. Fala colecionador, fala colecionadora, beleza? Bem-vindos ao canal mais uma vez, deixa aquele like bacana para engajar o vídeo, deixa um comentário que é muito importante. E se você puder apoiar o meu canal aqui financeiramente, se tornando um membro aqui embaixo, deixando um valeu demais ou comprando na Dinoloja, eu agradeço imensamente. O vídeo de hoje é sobre o possível título do novo filme Jurassic World, que saiu aí na internet, aparentemente a Universal andou reservando um nome chamado Jurassic World Rebirth, que seria Renascimento em inglês. Então, a Universal cadastrou isso como direito autoral deles, na categoria de vídeo, produção audiovisual e tudo mais. Isso sugere fortemente que é o nome do novo filme, a menos que eles estejam planejando lançar algum tipo de série, alguma coisa complementar, um spin-off que a gente não está sabendo, mas é improvável. Então, é bem provável que esse nome realmente seja o nome do novo filme e também teve a compra por parte da Universal dos domínios de site, né? Então, JurassicWorldRebirth.com foi comprado para que a Universal tenha isso, né? Se não me engano, não é nem .com, acho que é .movie. Ou seja, reforça imensamente a teoria de que sim, esse é o novo nome do filme, né? Já foi decidido, aparentemente, embora a gente não tenha aí um pôster, uma confirmação aberta para a mídia em geral. Esses vazamentos, digamos assim, de informação de registro de direito autoral, confirmam que o nome vai ser esse. Jurassic World Renascimento. O monstro que renasce! E o que isso pode significar para nós fãs? Um renascimento da franquia, né? Um recomeço de alguma forma, talvez uma nova trilogia. Ou, simplesmente, eles vão mostrar alguma coisa que tenha a ver com o recomeço do Jurassic World, né? Um parque novo, quem sabe? Alguma coisa assim. O que eu acho que não seria tão legal, né? A gente já viu o Jurassic Park não dar certo, a gente já viu o Jurassic World dando certo e depois dando errado. Ver um novo parque agora não seria interessante, né? Então, o que eles querem dizer com o renascimento, né? Renascimento é algo que tem a ver com a história mesmo? É algo que tem a ver só com a trilogia, digamos assim, né? Ah, vamos colocar esse nome só para indicar que a franquia está renascendo. Depois de Domínio vai ser uma coisa diferente, né? Pode ser isso que eles querem dizer. Isso poderia reforçar que a história é depois de Domínio, né? Porque até o momento não foi confirmado 100%. Mas há muitos indícios de que sim, o filme vai ser pós-Domínio e não antes, como a gente supunha no começo dos vazamentos. Daí saiu um monte de informação falsa, né? Vazada aí por pessoas na internet. A gente começou a acreditar que seria algo antes, né? De Jurassic World, talvez um prequel do Jurassic World, mas uma sequência do Jurassic Park, né? Algo ali entre meio, mas aparentemente não é. Então, a ideia de a gente ter um novo começo depois de Domínio realmente combina com esse novo título. E, na minha opinião, tem algumas coisas que apoiam isso. Uma delas é o fato de que a franquia está usando nas gravações bonecos do Parasauro Lofo, do Domínio. Aquela aparência mais azulada dele, aquele crânio diferente do Mundo Perdido, do Jurassic World, né? Se eles estão usando o design desse Parasauro para o filme, é possível que a gente vai ver o filme acontecendo depois de Domínio. Outra coisa que, para mim, faz muito sentido de que o filme seja depois de Domínio é a menção tão grande de répteis marinhos, né? Na era Jurassic Park, répteis marinhos eram praticamente inexistentes, né? Dentro do cânone da história. E até, se eu não me engano, naquele site da Masrani tinha sido confirmado que, no Jurassic World, eles descobriram uma técnica nova para extrair dos fósseis, não do âmbar, mas de ossos mesmo, DNA de animais. E foi assim que eles conseguiram extrair DNA do mosassauro para poder fazer, porque, afinal de contas, o mosassauro vive embaixo da água, não tem mosquito picando ele lá, né? Para ter o DNA no sangue do mosquito e aí ele poder ser clonado. Então, répteis marinhos não eram presentes na franquia antes de Jurassic World, meio que por causa disso. A técnica deles de clonagem de animais extintos não permitia clonar eles. E aí a gente viu já o mosassauro, já viu o notossauro em acampamento jurássico, e talvez a gente veja vários agora no novo filme. Até porque lá em Malta começaram as gravações do filme de cenas aquáticas que envolvem tanques de água enormes, né? Para poder gravar cenas como se fosse no mar, ou em piscinas, ou no lago, ou qualquer coisa do tipo, né? E aí lá eles podem pôr barcos, podem pôr jet skis, parada dentro da água para simular o cenário que eles querem nesses grandes tanques. E aí eles filmam, e aparentemente essa semana saiu fotos lá de uns navios que estavam sendo usados e tal. E é um boato que o diretor estava lá gravando e falando. Aí vem ele, alguma coisa assim, né? Para os atores que estavam gravando. No sentido de que talvez os atores estivessem gravando um ataque de um réptil marinho na água. E eles têm que se preocupar, tipo, ó, ele tá vindo para atacar, então vocês vão ter que reagir, né? Porque obviamente na cena não tinha bicho nenhum, né? Não diga! Mais uma evidência, né? Reforçando a teoria de que o filme vem agora do Pose e do Minion, na cronologia da franquia. E não há por que a gente achar que essa história vai voltar para a era Jurassic Park. Com exceção da parte das ruínas, é que ainda não foi muito explicado, né? Eu comecei a tentar teorizar o que podia significar, né? Eu comecei a pensar que a única coisa que encaixa com ruínas para Saurolofo e Renascimento seria se eles tentassem mostrar nesse filme, talvez, a construção do Jurassic World, entre Jurassic Park 3 e Jurassic World 1. Então eles poderiam voltar para essa época e mostrar eles na Ilha Sorna, capturando dinossauros para levar para a Ilha Nublar para fazer o Jurassic World. E aí você poderia entender que o Renascimento quer dizer que na verdade é um renascimento, porque o Jurassic World tá fazendo renascer o Jurassic Park. Fica meio repetitivo, meio confuso de entender, por isso eu não tenho tanta confiança nessa teoria, mas me faz lembrar que uma das informações que foi revelada na época do Jurassic World é que o Masrani, o primeiro dinossauro que ele viu quando ele começou a lidar com essa coisa da Ingen e tudo mais, foi um Parasaurolofo, filhote, se eu não me engano, na Ilha Sorna, quando ele visitou a ilha, né? E o fato de que nos cenários da Tailândia tinha, como se fosse um bolso de gasolina abandonado com o logo da Ingen, sugere que eles vão numa instalação da Ingen antiga em algum ponto da história, nem que seja num flashback. E aí seria interessante a gente ver o Masrani mais jovem, claro que o ator que fez o Masrani infelizmente faleceu, mas se fosse mostrar ele antes de 2005, né? No caso, vamos supor, 1998, 99, por aí, quando aconteceu essas visitas na Ilha Sorna, poderia ser um ator mais jovem, né? Mas eu não lembro agora se nos atores contratados tem alguém que poderia ser da etnia do Masrani, que acho que era indiano. Agora, pode ser que ele nem aparecesse no filme, né? Simplesmente os funcionários dele aparecessem, a galera que tá envolvida no transporte dos dinos da Sorna pra nublar. Só que aí o Parasauro Lofo lá do Minion, no set de gravação, não faria tanto sentido, a menos que você considere que estavam usando aquele boneco, porque esse boneco tava lá num galpão abandonado desde a época de Domínio, tava pronto já o boneco, então pra que fazer um novo, né? Não usar ele só pra pôr, assim, no cenário, né? Pra entender como que a luz bate no boneco e tal, pra que na hora de fazer a computação gráfica a gente imita a iluminação, mas a cor do bicho vai ser diferente. Pode ser que seja isso também, né? Mas eu, sinceramente, eu acho muito provável que seja mesmo depois de Domínio, eles vão dar uma continuidade na história aí, talvez nem citando muito o que veio antes, só tentando dar uma reiniciada na franquia. Vamos aguardar pra ver mais novidades, qualquer coisa que tiver aí notável, que merecer algum comentário, eu trago aqui no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na próxima, um abraço e até lá! Peraí, não vai embora ainda não, eu preciso deixar o meu muito obrigado aqui pros membros do canal que me apoiam financeiramente, sem os quais o meu trabalho seria ainda mais difícil. Primeiramente, um enorme muito obrigado aos colecionadores Tapu e Assauros, Guilherme, e ao Jackson, do JP Actions, que vocês devem conhecer muito bem. Também preciso, claro, deixar o meu muito obrigado aos colecionadores Spinosauros, que estão aparecendo aí na tela, caso você queira se tornar um membro e se juntar a eles, fique à vontade, e por último, e não menos importante, meu muito obrigado aos colecionadores Macrocolum e colecionadores Vespersauros por estar junto comigo aí, acompanhando e apoiando o canal. Caso você queira comprar alguma miniatura, fique à vontade pra dar uma olhada na Dinoloja, a minha loja de miniaturas onde você pode comprar seus dinossauros com todo o conforto e segurança da sua casa. Falou!